Música Salve galerinha, começando aqui mais um vídeo com a minha irmãzinha ali ó Vocês tinham pedido pra ela vir, ela veio fazer vídeo com a gente Ó, dá um tchauzinho Aqui tem mais uma amiga pra chegar, pra gravar com a gente Primeiras damas Vai, então saúde Música Olha o bicicletinho do canal Era uma vez a bicicleta do canal Pra esquerda, pra esquerda, esquerda Vai lá A Clarinha é a líder Só cuidado pra não morrer aí Meu Deus, ela tá caindo na cara já Vai, por baixo menina Meu Deus Por baixo Clarinha, por baixo Clarinha Por baixo menina Deixa o pedal reto, o pedal reto Isso Quase que bate o pedal Eu falei que era pra deixar reto Ai meu Deus É doidíssimo estar andando com essa bike de novo ainda Ai Esqueci de levantar a suspensão dianteira Pedal reto, pedal reto Isso Meu Deus Meu Deus Ela ia caindo Aê Vou passar, vou passar Vai Peraí galera Trilhazinha com a minha irmã Vocês tinham pedido aí, ó Até que fim, hein Meu Deus Tá filmando, se você cair, fica na capa do vídeo Tu vai, Clarinha Aê Conseguiu Meu Deus Aí a Clarinha, quase que foi Quase Só quase Cuidado, vai segurando o freio É, eu falei que era legal Eu vou bater no topo do vídeo Não, vai devagar Tem que ir ligeiro pra subir aí Vai bater Meu Deus, subiu Subiu Eu pensei que a Clarinha ia bater ali no topo Tá pra ficar na vida Agora aí você sobe não Meu Deus Vai devagarzinho Por aí Cuidado pra não cair na curva Quase que eu botei na árvore, Clarinha Meu Deus Eu não sei se pegou na câmera Ela quase bateu na árvore aí Calma Ai Meu Deus Menina Clarinha Clarinha, na segunda tu passa de lado Na outra De lado De lado Isso Eu ia caindo Oh Clarinha Por que que você não caiu Ia ficar legal no vídeo Nossa Que agilidade Tá saindo tão rápido da bike Não acredito que ela vai subir não Só vi muito mesmo Meu Deus Deixa eu descer aí Clarinha Catu Olha Olha uma coruja Meu Deus Ó Não deixa o pedal pra baixo Quando for subir aí Deixa ele reto pra frente Oh Quase Ainda bateu Não deixa ele ficar pra baixo Ai Vai empurrando mesmo Porra Ai Mano a bike bate em tudo Ai Mano Tô de rebaixada Mas eu acompanho Que é rebaixada de elite Cuidado aí Clarinha Passa aí Eles tão vindo lá Não sei Mas vai Quando eles virem Nós sai do meio E aí Cansou? Tô cansado Filma Finaliza o vídeo Tchau Oi gente Terminou louco aqui o vídeo né Inscreva e compartilhe viu Eu vim hein Eu vim